Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que você tá? Tudo bem? Peço desculpas aqui, ó. Vai ficar tremendo um pouquinho, movimentando. Meu estúdio, ele tá em obra mais uma vez, por incrível que pareça. Entrou água lá pelo telhado, enfim. Mas eu não ia deixar vocês na mão. Olha só que questão legal, pessoal, que eu preparei pra vocês. Nível só para gênios, claro, uma brincadeira, né? Se bem que esse aqui eu achei difícil sim, tá? Mova só dois palitos e valide a igualdade, né? Inicialmente a gente tem 132 menos 1 dando 7, caramba. E aí você precisa mexer dois palitos só pra ficar verdadeiro isso aí. Alguém tem alguma ideia? Olha, é bem punk o negócio, tá? É difícil, não vou mentir não. E precisa de uma, sabe a licença poética, né? A gente vai precisar aqui da licença matemática pra fazer isso. Bom, bora lá pra solução então, pessoal. Olha só que legal. Eu vou mover esse palitinho aqui e esse. Então são dois palitos que eu movi. Vou colocá-los aqui, ó. Um. Dois. Paulo, o que que é isso? Isso não existe. Bom, pessoal. Na verdade, isso aqui tá muito próximo do quê, né? A menos de um parêntese, né? Que normalmente deveria vir. Isso aqui significa 13 na base 5. É, olha só. 13 na base 5, né? Mas deveria ter um parêntese aqui. É mais comum. Mas aí a gente faz essa licença matemática. Menos 1. E, Paulo, isso dá 7 por quê? Bom, pessoal. Quem aí conhece outras bases, né? Além da base 10, que é a nossa, né? Como é que eu converto isso pra base 10? Quem já estudou isso? Deixa um comentário pra mim. É fácil, ó. Eu faço o 3 vezes 5 elevado a 0, mais o 1, vezes 5 elevado a 1. Pronto. Converti pra base 10. Tem esse menos 1 aqui, né? Aqui vai dar 1, né? 5 elevado a 0 é 1, vezes 3 continua 3. 5 elevado a 1 é 5, vezes 1 continua 5. 3 mais 5 é 8. Menos 1, voa lá. 7. Tá vendo? Então, de fato, dá 7 mesmo. É, precisava ter essa noção de aritmética, pessoal. Bom, queria trazer essa questão diferentona aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E pra quem não sabia, né? O que era base de numeração, né? Outras bases, sem ser 10 apenas. Vale a pena dar uma estudadinha sobre isso. Que tal? Tamo junto, pessoal. Valeu.